Quero ser o maior de todos, o letário sonhador No presente, no futuro, indo aonde for É mesmo, hoje percebi, eu sei São tantas questões, quem sou eu, eu não sei Se eu cair bem rápido, vou me levantar Não vou fugir, a chance pode me escapar Sou o maior que já surgiu, sonhador que conseguiu voar mais alto que todos Vou em direção ao amanhã, não penso em parar, eu não, ninguém me deverá Vou ser o maior de todos, o letário sonhador Eu conquisto no presente a certeza do que sou Quero ser o maior de todos, o letário sonhador No presente, no futuro, indo aonde for Quero ser o maior de todos, o letário sonhador No presente, no futuro, indo aonde for Eu conquisto no presente, no futuro, indo aonde for